Localizada em um dos endereços mais charmosos de São Paulo, a clínica de Azer oferece uma ampla gama de tratamentos faciais, corporais e capilares. Quem é que nunca ficou insatisfeito com o corpo e teve o desejo de mudar e melhorar a aparência? Fala sério, quase todo mundo, né? E a prova está aí. O brasileiro tem se importado cada dia mais com a própria imagem e por isso tem investido em procedimentos estéticos. Fernanda de Azer é especialista em estética avançada e confirma essa nova realidade. Os brasileiros estão mais preocupados, né? Na verdade, os brasileiros são um dos povos que mais se preocupam com a estética. A mulher vem, traz o marido e cada dia que passa nós aumentamos o nosso público. Em 2019, Fernanda fundou a clínica de Azer Estética Avançada na cidade de São Paulo, onde realiza tratamentos faciais, corporais e capilares para homens e mulheres. São mais de 50 procedimentos disponíveis. Nós temos várias técnicas, mais de 12 técnicas associadas ao tratamento capilar e o facial, que é o rejuvenescimento facial sem exageros, buscando um colágeno, porque a harmonização facial existe em várias, mas aqui a gente busca a naturalidade. A doutora Fernanda de Azer também possui uma marca de produtos dermocosméticos com fórmula própria, como shampoo para fortalecimento capilar e um creme redutor de medidas. Quando os números na balança impressionam, a busca pelo corpo ideal torna-se prioridade. A especialista explica que seus tratamentos visam o emagrecimento com saúde, através de métodos avançados e equipamentos modernos. Nosso foco principal é emagrecimento com saúde. Por exemplo, o paciente chega aqui na clínica e ele está inflamado, ele está com retenção de líquido. Então não é só emagrecer, nós buscamos a saúde desse paciente. Nós trabalhamos muito fortemente com ozonioterapia, por exemplo. Além de estimular muito colágeno, ele desinflama, ele reduz a retenção de líquido. Os homens também estão mais vaidosos e querem ficar bem consigo mesmo e com a estima elevada. Hoje em dia eu percebo que eles entram aqui na clínica para fazer o tratamento capilar, mas eles se interessam por outras técnicas depois. Então eles procuram muito tratar aquela barriguinha, aquela pochetezinha que incomoda. É num dos endereços mais charmosos de São Paulo que está de ásia estética avançada. A famosa rua Oscar Freire, conhecida pelas lojas de grife, agora também é referência em estética. Para Fernanda, o cuidado e o carinho com cada um é o diferencial no atendimento. A gente trata o paciente aqui com muito carinho. Quando ele entra, a gente pergunta do filho, do marido, como que está, se está bem, se melhorou. Eu quero que ele tenha uma experiência aqui na clínica, não é só um tratamento.